E aí gente, Irandan Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um exemplo, um exercício legal para treinar, para usar constantes no eSciPy. Então se você não conhece o eSciPy, é uma library em Python que é muito útil para física, astrofísica e tals. E aqui a gente tem várias constantes, como é usando a luz, tanto como o c quanto o speed of light, né? A constante de Planck, hbar, constante gravitacional, entre outras coisas, além da massa de elétrons, prótons e nêutrons. O que a gente vai fazer aqui é usar isso como base para fazer mz e igual a mc² do paper de Einstein, que é desse paper aqui. Então a derivada original, vou pegar o de inglês que é mais simples, é isso daqui, que aqui é a energia quinética do sistema, inicial e posterior, né? Você faz isso, a inicial menos a posterior, e aí você faz 1 sobre 2 vezes L, que vai ser relacionado à energia, né? Isso é o quadrado, e aqui esse nu é velocidade. E a equação original é essa, L dividido por v², velocidade aqui dividida por 2, e as duas estão aqui no caso, né? Tanto a paper inglês, que só ajustou ela, quanto essa daqui, que é a mesma coisa. Embora de Einstein seja mais acurada, eu queria escrever. E no fim, isso pode ser mc². Então eu vou só pegar aqui. Aqui, ó, esse é um paper, um paper não, isso é tipo um paper, que mostra como ela é derivada, né? Então você tem um fóton, tá, indo numa caixa, duas caixas, e você vai ter a energia dividida por ser, esse fóton é definir a massa dele, entre aspas, porque fóton não tem massa, mas a gente pega a energia dividida por luz da luz, a gente consegue ter algo assim, parecido. E aqui vai ser a massa vezes velocidade, que é o momento. Aqui, a velocidade vai ser a posição dele ao longo do tempo, a mudança de posição e a mudança ao longo do tempo, né? Ok, definido assim. E aí, no caso, a massa e a posição ao longo do tempo vai dar e dividido por c, e aí você vai indo aqui ao centro de massa do sistema, que são duas caixas, né? Com os outros transpassando, e a derivação final, né? A gente tem aqui que m vai ser igual a e dividido por c², que é a mesma coisa, usando a substituição, como e é igual a mc², né? Energia é igual a massa. Essa é a... O que significa? O significado disso, que energia é igual a massa, mas é uma energia... Se o sistema tem bastante massa, vai ter bastante energia. O sistema tem bastante energia, porque ele tem bastante massa, como sistemas interplanetários e tal, galáxias. Então, se um corpo dá energia a L em forma de radiação, essa massa diminui por L dividido por c², né? Enfim, e aí que a massa, né, do sistema, a energia muda através de L, né? Se L muda, a massa também muda em Ergues, que ele mostra, né? Que é uma métrica aí. Uma métrica não, tipo... Não é constante que fala, é uma forma de medir Joules. Então, tem tanto a derivação da equação, quanto ela originalmente, né? E eu usei como base algum... Esse... Esse tutorial do... Lutzeri Liu E também esse daqui, do Cris No site da Stanford Então, vamos pra prática, né? Lembrando que tudo que eu estou usando está na descrição Então, a gente tem as duas equações, a gente vai usar a derivação completa, a original, a mais simples, né? Que é igual a mc² Que é a mesma coisa que as de cima Que são os originais, né? Então, como que eu uso constantes no scipy, né? Então, eu tenho aqui, vou importar a library, né? From scipy import constant Constantes, ponto c Nem todas as constantes da Opel é assim Mas daqui, por exemplo, é constante da luz Então, deixa eu só tirar Deixa eu limpar todas as saídas Que eu tenho que mostrar como O canal não faz Então, por exemplo Vou pintar aqui a constante C E aqui Pegando Do site de constantes Você vai ter também A massa de elétrons, prótons e nêutrons Lembrando que o certo Computacionalmente É fazer isso como uma integral Não como A forma que a gente tá fazendo aqui É só pra mostrar e tal Mas o certo é fazer como uma integral Que tem que pegar a soma Da mudança desse sistema no longo do tempo Então, essa equação É apenas Uma coisa pra fins De Fins de tutoriais, né? No caso Que você quer fazer Esse sistema não é estático Então, ele muda no longo do tempo Tem um termo dinâmico relacionado aí Então Essa aqui é só uma Generalização De mc² Isso é importante Falar isso, né? Então aqui eu tenho a massa de um próton A constante relacionada à massa de um próton Tem um problema Tem um problema também extremamente importante Porque é uma constante O significado dela, né? E onde ela pode ser aplicada Mas não vem o caso Então No caso, c vai estar aqui Constante de nervos E aqui mc² Pra fazer quadrado É só fazer Esses dois pontinhos aqui Asteríficos Pra fazer mc² Aqui embaixo é a mesma coisa Só que com o nêutron Então a mesma coisa Resultado aqui Em joules E aqui com uma Massa Uma Partícula de massa alfa Enfim Você pode testar outras constantes Aqui no No scipy, né? Lembrando que essas constantes aqui Você Como, por exemplo Tem deuteron aqui Por exemplo Tem vários tipos de coisas Você vai ter que Fazer dessa forma Pras constantes Que não são as principais Você tem que Por constantes Ponto valio O E o nome da constante Que você quer usar Aqui também Agora elétron A massa de elétron Que vai dar isso daqui No geral E Um exemplo Que eles usam aqui Nesse paper aqui É esse Que m vai ser igual Contexto de cosmologia, né? h F Dividido por scipy Que h vai ser a constante De Planck Que está Aqui Constante de Planck h Não confunda Com o it-by-ness Com o texto É só Constante de Planck, né? E A venda constante de Planck Vai ser Não, é isso Só vai mudar o m, né? O m vai virar É a constante de Planck Vezes a frequência Que no py a gente pode usar o lambda nu Que é isso daqui Que é a frequência da luz no geral No scipy A gente pode usar dessa forma Que vai ser um array, né? Com duas coisas E aí vai ser Só vai mudar o m, né? Então aqui É a constante de Planck E aqui é a frequência da luz E aí Vai dar isso daqui no caso, né? Então É bem simples Bem fácil de fazer Mas de novo Certo? Até a gente pode ver aqui Era pegar como uma integral Que você veria A mudança desse sistema No longo do tempo, né? De uma forma mais completa Mas A gente só deu um exemplo Pra básico Somente pra fins Ilustrativos E também é bom pra treinar Constantes em scipy Então É só uma generalização Bem simples Usando Vc², né? Tenha isso em mente Então Era isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau